Denise Seixas expõe como está e esclarece que não está com nenhum problema mental. Pelo contrário, tem tido momentos profundos com Deus. Olá, bom dia. Eu sei que estou ausente, mas foi um tempo e tem sido um tempo importante e necessário devido a todo esse processo e toda essa exposição. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, mas eu quis passar aqui para primeiramente agradecer pelas mensagens, pelo carinho. Muito obrigada. Nós precisamos desse amor, porque o amor ele cobre multidão de pecados. O amor é o maior poder da face da Terra. Não um amor desprovido, não uma misericórdia desprovida de santidade. Nós precisamos julgar a nós mesmos para que chegue um momento onde nós estejamos aptos para julgar devidamente a casa do Senhor. Eu precisei também passar aqui para pedir para que vocês tomem muito cuidado com as coisas que chegam ao ouvido de vocês. Então, são mentiras, são meias verdades, são verdades, mas o fato é que as coisas se distorcem de uma forma onde o Senhor tem se entristecido. Eu sonhei com uma noiva e essa noiva saia chorando da igreja, onde quando ela entrava e a noiva a gente sabe que é a igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há muita distorção de palavras, há muita confusão de línguas. Então, tomem cuidado. Muita coisa é mentira, outras coisas são verdades. E agora é o momento em que nós precisamos estar buscando a face de Deus, orando e nos humilhando pelos nossos pecados. É um tempo de nos humilharmos pelos nossos próprios pecados. e orarmos para que Deus venha nos dar serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos mudar. Coragem para mudar aquelas que podemos. E discernimento, que é o que a gente mais precisa para reconhecer a diferença, porque nem tudo a gente consegue mudar. Mas precisamos manter o equilíbrio, mantermos aí um entendimento espiritual dos tempos. São dias maus. Esse é um tempo que o amor de quase todos se esfriará. E quando nós falamos de misericórdia, não falamos de uma misericórdia não santificada. As coisas precisam ser tratadas devidamente, à luz da palavra de Deus. Mas com ordem, com decência. Porque a palavra tem poder para matar ou fazer viver. Deus abençoe o dia de vocês. E cuidado, eu não estou com problemas psiquiátricos, que fique muito claro. Eu não estou com problema mental nenhum. Muito pelo contrário, tenho tido tempos profundos com o Senhor Jesus, o Espírito Santo. E eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os nossos olhos têm que estar fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Alexandre Abrantes comentou. O cantor Isaías Saad escreve. Denise, você é amada e respeitada por mim e pela minha casa. Estamos orando por você. E deixo aqui registrado mais uma vez o quanto nós a amamos. Só quem viveu próximo a você, sabe o coração que você tem. Sou e serei eternamente grato ao Senhor pela sua vida. Nos últimos dias, muitos pastores têm se desligado da Igreja Bola de Neve. Mas hoje é o último aniversário que eu comemoro neste ministério. Eu e minha família decidimos nos desligar do Ministério Bola de Neve. Eu sou um homem da justiça e principalmente me considero um homem de Deus. Que decidiu há 18 anos atrás vagar tudo, a velha vida, para recomeçar, para seguir a nova vida em Cristo Jesus. Chegamos a um pastorado sem usurpar ninguém, sem tocar na noiva de Cristo. Somos pastores, 100% voluntários. Temos nossa profissão. Quando eu cheguei aqui, eu já era procurador da República. E minha esposa já era advogada da União. Renunciamos as nossas carreiras por amor a Jesus Cristo, a sua Igreja, que é santa. E por desejar que a Igreja continue santa. Por jamais pretender tocar nas ovelhas do Senhor, nos ungidos do Senhor. Por jamais me curvar a contaminação pela corrupção do pecado. É que tomamos esta decisão de sair de baixo, de jejum, de oração, de aconselhamento de verdadeiros homens de Deus. E de muitas noites de sono perdidas. Na verdade, nós entendemos, em Cristo Jesus, que hoje, dado o nível das denúncias que está debaixo da bandeira Bola de Neve, este ministério não é bênção para ninguém. E se não é bênção para a minha família, eu não posso desejar, desejar isso para vocês. Mas vocês são livres. E eu também sou. Nós pastoreamos pessoas livres. Tudo isso que estamos fazendo neste momento, é porque entendemos que a bênção que existia sobre esta instituição não existe mais. As denúncias que estão diante dos nossos olhos e que, de algumas pessoas, as escamas já caíram. E aquelas denúncias que provavelmente virão pela frente são gravíssimas. E nós não podemos nos expor a isso, nem expor vocês. Vamos tentar, junto à liderança desta instituição, uma autorização para continuar cuidando de vocês oficialmente. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, eu e a minha esposa, a Luciana, para a gente anunciar aí também que não vamos mais continuar na Igreja Bola de Neve. A gente está nesta instituição aí desde 2011. Nos conhecemos lá, casamos. Lá também a nossa vida foi transformada. Vivemos um evangelho muito simples e uma bênção na nossa vida. Mas decorrente a todas essas posturas e todas essas questões que estão ocorrendo da igreja, nós não conseguimos mais nos manter neste ministério. Então agradecemos a Deus por ele, agradecemos a Deus por esse tempo que vivemos. Mas a partir de agora a gente vai traçar um novo caminho. Deus abençoe. Nós somos pastores aqui do Bola de Neve Marília e estamos aqui para comunicar que nós estamos nos desligando no ministério desde a data de ontem, no pós-culto. Nós comunicamos à igreja, comunicamos à nossa regional. Então nós deixamos de participar do ministério devido aos acontecimentos, né? E gostaríamos de deixar bem claro que não é sobre os possíveis pecados, as possíveis falhas, os erros, mas a maneira que está sendo conduzida, né? A maneira que tudo está sendo tratado internamente e nós, então, vai contrário dos nossos valores, nossos princípios, do qual nós aprendemos, inclusive nessa casa, né? E no qual nós somos gratos, do qual nós somos agradecidos a Deus pela oportunidade de termos vivido toda a nossa história. Que viemos, fomos curados, transformados, casamos, fomos enviados. Mas, diante do que tem acontecido, nós tomamos essa decisão em família. E espero que Deus esteja em controle de todas as coisas com todos nós, cuidando de todos nós. Mas nós precisamos responder ao que vemos, ao que estamos sentindo, né? E nós precisamos tomar uma decisão. Então, com muita dor no coração, né? E nós estamos aqui para comunicar a nossa decisão de desligarmos do Ministério Bola de Neve. Olha, eu sinceramente não sei se isso aqui te ajudaria. Eu acredito que sim, porque a Mário, por exemplo, ela fez mais de R$2.700 trabalhando em casa. E o legal é que quando ela me procurou, ela só queria fazer uma renda extra. Por exemplo, você que acompanha o canal Cristão Também Pensa, você pode utilizar o seu celular para trabalhar em casa e fazer uma renda extra, sabia? E eu estou de uma situação e vou te ajudar. Se você tem interesse ou até mesmo curiosidade em saber como funciona, me chama no meu WhatsApp também. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, que eu vou mandar para você um presente. Um mini curso de quatro aulas, de graça, para você entender como você pode começar a fazer uma renda extra ainda essa semana. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no meu WhatsApp, que eu estou te esperando. Deus abençoe. Deus abençoe.